Alô, alô, moçada! Tudo bem com vocês? O esquema de partículas que vocês estão vendo na tela é para auxiliar na compreensão de uma reação e para equilibrá-la. Neste esquema, vocês podem ver os átomos de carbono aqui, desenhados um pouco maiores do que os átomos de oxigênio. E carbono e oxigênio são maiores quando comparados com o hidrogênio. Eu tentei dar uma ideia de proporção próxima ao tamanho comparativo real entre esses átomos. O que vamos fazer neste vídeo é ampliar nosso conhecimento usando um modelo de partículas, a fim de visualizar o que pode acontecer em uma mistura de algumas dessas moléculas. Então, o que eu tenho aqui, no lado esquerdo, são as várias moléculas diferentes. Eu tenho duas moléculas de metano aqui, três moléculas de água aqui. E esses são os nossos reagentes. Agora, eu quero desenhar o que esperamos ver após a reação dessas moléculas. Como sempre, eu sugiro que você pause o vídeo e tente pensar em como poderia ficar nosso esquema de partículas após a reação química aqui do lado direito. Pensou? Agora, vamos fazer juntos. Sabemos que, para cada metano e cada água, vamos produzir o monóxido de carbono e três hidrogênios moleculares. E cada uma dessas moléculas de hidrogênio tem dois hidrogênios neles. Então, vamos apenas dizer que este e este aqui reagem entre si e eles vão produzir um monóxido de carbono. Vou tentar desenhar os tamanhos relativos aproximadamente, certo? Portanto, um monóxido de carbono. Então, eles vão produzir seis átomos de hidrogênio que estarão em três moléculas de hidrogênio. Então, são dois, quatro, vou fazer mais um aqui, seis, pronto. E agora, podemos imaginar que talvez esta molécula de água reaja com esta molécula de metano. E isso produziria outro monóxido de carbono e mais três moléculas de hidrogênio para um total de mais seis hidrogênios. Então, isso é um, dois, três. E agora, nós temos essa água bem aqui, que não tinha ninguém com quem reagir nessa situação. E isso vai ser apenas uma molécula reagente remonescente. Vou desenhar aqui, olha. Essa é uma metodologia particularmente útil para visualizar o que pode estar acontecendo nas reações químicas. Lembre-se de que essa reação está acontecendo sob altas temperaturas. Esses átomos todos estão se mexendo, se chocando. Por hoje é só. Aproveite esta dica para tentar desenhar outras reações químicas, tentando visualizar seus reagentes e produtos após a reação. Bons estudos e até breve!